Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses dias atrás eu fiz a troca desse reservatório porque tinha um vazamento aqui. Mas tá baixando ainda. Baixou um centímetro em cinco dias. E o meu motor começou a fazer um barulho. O mês passado eu... Eu tava olhando essa... Essa bomba, ela tá vibrando. E tá fazendo um barulho feio também. Olha que tá indo a água aqui. Hoje começou a vazar bem. Daí eu olhei por baixo do carro, ele tá vazando do eixo aqui mesmo. Então eu já vou ter que comprar uma bomba d'água nova. Pra tá substituindo as aí. Esse barulho feio aqui, ó. E tá bom. E tá bom. Se inscreva.